Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos fazer, atendendo as sugestões enviadas no YouTube, pizza com linguiça desfiada. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é um copo e meio de farinha de trigo, um copo de leite comum, um ovo, uma colher de sopa de manteiga ou margarina, uma colher de café de fermento em pó para bolo, meia colher de café de sal e meia colher de café de açúcar. Esses são os ingredientes para a massa. Para a cobertura de nossa pizza, nós usaremos meio quilo de linguiça, nós demos uma leve fritada nela, uma cebola grande cortada em rodelas, molho de tomate à vontade, azeitonas à vontade, um tomate grande cortado em rodelas, queijo parmesão ralado à vontade, queijo mussarela ralado à vontade e orégano também à vontade. Nós falamos à vontade que depende muito do custo de cada um. Se você gostar mais, você coloca quantidade maior. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Primeiramente, nós vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo. Nós vamos colocar no liquidificador o leite, a manteiga ou margarina, o ovo, aqui tem misturado o sal e o açúcar, a farinha de trigo, é um copo e meio de farinha de trigo, e o fermento em pó para bolo. Vamos bater também. Agora nós vamos bater por 3 minutos. Agora nós vamos pegar uma forma de pizza, nós juntamos ela com manteiga e com farinha de trigo. E vamos colocar esse creme que nós batemos. Agora nós fazemos assim, para a pizza ficar por sobre toda a forma. Vamos mexendo assim, fica uma massa bem fininha. Agora nós vamos levar ao forno, que já está pré-aquecido, 180 graus, por 15 minutos, para dar uma pré-cozida nesta massa. Já se passaram 15 minutos, que a nossa pizza estava no forno. Agora nós vamos fazer a cobertura dela. Primeiramente, nós vamos colocar o molho de tomate. Agora nós vamos colocar a linguiça desfiada. Nós desfiamos com um garfo. Então nós esparramamos bem. Agora vamos colocar o queijo mussarela. Se você quiser, pode colocar o queijo mussarela em fatias. Agora nós vamos colocar o tomate. Agora nós colocamos a cebola. Colocamos um pouco de queijo parmesão ralado. Só um pouco, tá gente? O queijo parmesão ralado tem muito sal. Colocamos o orégano. E por último, colocamos azeitonas. A vontade também. Agora nós levamos ao forno, pré-aquecido, temperatura média, a 180 graus por 20 minutos apenas para derreter os queijos. Já se passaram 20 minutos que a nossa pizza estava no forno. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Cheirinho muito bom. Muito fácil de fazer. Você pode usar linguiça lombinha, calabresa. Fica muito gostoso mesmo. Agora nós vamos parti-la para vocês verem como ficou. Olha aqui, gente, olha. Se vocês pudessem sentir o aroma. Olha aqui, gente. A massa fica bem cozida. Muito gostosa mesmo. Vocês podem colocar milho verde, ervilhas, pode colocar mais ingredientes que desejar. Então, essa é a nossa receita de hoje. pizza com linguiça desfiada. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Eu agradeço a todos vocês pelo carinho e pelo grande número de visualizações que estamos recebendo. Peço a vocês nos acessarem no YouTube e no nosso site, canal janeloures.com.br Peço para vocês se inscreverem e dar um joinha lá, tá, gente? Um grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.